Fala galera, SargentoHack1967, vocês estão no momento mais nerd, é sexta-feira, 15 de maio, é isso aí galera, maio já tá na metade e mais de meio mês de quarentena, agora em lockdown aqui em Belém do Pará, olha, vou dizer mais pra vocês, bebam álcool, lavem a luva, ponham a, sei lá, já me perdi, eu sei que hoje tomei banho, porque cansei de só lavar a mão, fui tomar banho, bom, mas vamos lá, vamos falar as notícias de hoje, F1 2020, apresenta novo trailer e mais informações, é isso aí, alguém vai dizer, mas essa aí tá contando que 13 de maio, isso sai na quarta-feira, é, mas eu esqueci de ver e de colocar ela no momento de uma janela de quarta e ela vai sair hoje, pronto, quem manda aqui sou eu, você fica quieto, mala do cacete, tá, então aí os carros que vão sair, tá, os 16 clássicos, tá, e aqui os 16 Deluxe, incluídos na edição Deluxe Master Edition, ou como o irmão dele chamava, Dick Vigarista Edition, é, é, saiu, o irmão dele chamou ele Dick Vigarista, coisa feia, se joga na Codemaster, tal, vai sair pra PC, PS4 e Xbox One, Pubic Mobile, torne-se um brinquedo na atualização, é, se você jogar Pubic Mobile, vai sair uma atualização e você vai poder ser um herói de brinquedo, eu já vi esse nome em algum lugar, você vai ser ali um, bom, você já entendeu o que você vai poder ser, né, essas coisas aqui, tipo, brinquedos japonês de super-herói, então você vai poder jogar com esses brinquedinhos aí, tá, com essas, esses skins de brinquedo, tá, esse é o Royal Pass Season 13, e você, como é jogo imóvel, você sabe o iOS e Android, aí, ó, nova classe em Black Desert Mobile, tem a nova classe, que é a classe, classe Striker, que já chegou, né, foi anunciada, na verdade, dia 12, né, e você já pode jogar com ela, você já pode jogar com a classe Striker no Black Desert Mobile, esteja à vontade e sinta-se feliz jogando com essa nova classe de guerreiros no Black Desert Mobile, iOS e Android, olha aí, Retro Game Arena, Retro Grade, não é Retro Game, não é Retro Game, não é Retro Grade Arena, espalhe o caos, é isso aí, Retro Grade Arena, tem todo aquele carão dos anos 80, né, essa letra sem neon, meio, pá, futurista, toda essa cara dele, mas ele é um jogo novo, vai sair com muito player local e online, já tá em acesso antecipado no Steam, ok, e você pode jogar ele quando você quiser, joga no Steam, joga no, PC, legal, é isso aí, eu acho que ele não sai mais pra nenhuma, não, não sai mais pra nenhuma, é, por enquanto, pra nenhuma, é, plataforma. PUBG, modo ranqueado chega na atualização, é, saiu uma notícia do PUBG Mobile, pode esperar, vai sair do PUBG também, o PUBG saiu, o modo ranqueado chegou na atualização, você vai poder jogar com o modo ranqueado na atualização 7.2 do PUBG, tá aí, tá, algumas informações a mais aqui pra você saber o que que vem com as suas novidades, lê aí e sabe lá, né, se aplicou aqui no sininho e fez parte daquele grupo de pessoas que recebem quando eu posto, você leu antes e tá sabendo antes, ok? Tá aí, ó, Mingra Micro, nova distribuidora da WB Games, ou, perdão, o PUBG é PC, Xbox e PS4, tá, há lá, o distribuidor da WB Games, a WB Games, a WB Games distribui entre alguns jogos, os Legos, o Middle-Off, né, Terra-média, Batman, Mortal Kombat, não é Mortal Kombat, não é Mortal Kombat, mesmo, e Ritma, tá, então tem aqui os jogos, alguns dos jogos, né, que eles fazem e tal, e você vai poder ter eles aí, você, ah, se você tem acesso ao catálogo deles, você já pode pedir esses jogos, os jogos, olha que legal, celular, agora você vai ficar quietinho, quietinho, quietinho e quietinho, pronto, ele não vai encher mais o meu saco, eu já joguei hoje, eu joguei todos os sonhos, menos o celular, esqueci dele, mas tá aí, ó, Blightbound, mostre seu trio, monte seu trio e derrote-o mal, é isso aí, Blightbound é um jogo que tá sendo distribuído pela Devolver, tá feito pela WB Games, e vocês podem jogar ele no, ele acessa o Steam, nos próximos meses ele vai chegar, tá, ele ainda está em produção, vai chegar em breve, Dragon Hunt recebeu um upgrade, tá, e recebeu 25 skins inéditas, é isso aí, gente, o jogo tá, a WB Games tá investindo muito junto com a Tio Axion, pra que esse jogo seja um sucesso, e eu acho que ele vai ser um grande sucesso, porque o jogo é muito legal, muito divertido, muito rápido, e vale a pena você jogar, tem aqui alguns dos exemplos das skins, aqui nós temos 13 delas, mais 10 delas aqui, e mais 2, tá, as skins que você pode pegar para os seus personagens de Dragon Hunt, o jogo jogar em PC, a NVIDIA lança novos mundos para Minecraft, vocês estão vendo já há alguns dias aqui, algumas notícias aqui no Momento Nós Nerds, e no site do Nós Nerds, que a gente vem falando muito do Minecraft RTX, né, junto com a NVIDIA, e agora eles estão junto com alguns produtores de conteúdo do Minecraft, criando mundos, 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 eles criaram mais 5 mundos, e os mundos estão aqui, se você quiser dar uma olhada, tá, saber alguma coisa sobre o mundo que eles estão fazendo. Minecraft roda em várias plataformas, como móveis, como PC, PC4, Xbox, e tudo mais. Tá, Born to be Champions, nova série de Free Fire, Born to be Champions, é uma série que a Garena está fazendo, está produzindo no Brasil, junto com alguns times que ganham, que têm destaque no cenário nacional, tá, então você começou com a primeira etapa da Liga Brasileira de Free Fire, e o Free Fire World Series do Corinthians, é, do time de Corinthians Free Fire, você pode ver aqui a trajetória e o jogo, os meninos jogando, pré-jogo, essas coisas que você, algumas entrevistas pós e pré-jogo, é muito legal, tá, vale a pena ver. Fica de olho, o Free Fire faz muito sucesso, o Free Fire joga no móvel, joga no seu celular, iOS e Android. Copa de jogadores de Pokémon, pra ver seu valor, é, tá rolando, vai rolar uma Copa grande, vai, o Flamengo vai rolar dois eventos grandes de Pokémon, tá, então você vem aqui e fica sabendo tudo direitinho que o primeiro, ó, Copa de jogadores de Pokémon, notícia foi liberada pela Pokémon Company International, vocês vão ver aí, vai ter estampas ilustradas e vão ter os jogos de Pokémon de eletrônicos, né, e esportes, no caso, tá, fica de olho, vocês vão saber como funciona cada jogo aqui, cada campeonato, como faz, como você, né, campeonato de videogame de Pokémon, América do Norte vai entrar com 256, Europa com 256, América Latina com 256 e a Oceania com 128, porque se você abrir 256 vagas para a Oceania, com certeza, os animais e a flora da Oceania vai matar todo mundo, aquele lugar mata tudo, tudo que é venenoso e quer matar o ser humano mora na Oceania, escuta o que eu tô falando, não vão na Austrália, não vão na Nova Zelândia, é sério isso, tudo lá quer matar você, é impressionante, tá, e tem aqui o campeonato de Pokémon, torna-se de X, ou seja, vários eventos, estou dizendo, eles vão online, porque a pandemia tá deixando todo mundo em casa, fica em casa, lava o álcool, põe a máscara na, pra, bom, vocês entenderam, né, e essas coisas, tudo já, tudo é confuso do que tem que fazer, mas, aqui vocês já viram, então tem várias plataformas, tem jogo digital e PC e tudo mais. Rispal, tá celebrando 10 anos de sucesso, a Rispal Entertainment, que é a empresa que desenvolveu vários jogos, tá, é, vários jogos, inclusive, o, esqueci o nome do jogo, Titanfall, entre outros, tá, eles estão aqui agradecendo a galera, tá, entre o Star War, Jedi Fallen Order e tal, ela tá aqui agradecendo a galera pelos 10 anos de sucesso da empresa, você, que fez parte dessa história, tá sendo agradecido também, beleza? Aí tem, obviamente, as plataformas de jogos, são PC, Xbox e PS4, a Avakin Life apresenta o show virtual com os Hakkais, com Hakkais, Hakkais, essa é, não é essa, né, isso aqui é a representação cibernética na Avakin Life, que é um jogo de simulação de pessoas de vida, né, no celular, então o Avakin Life e os Hakkais vão fazer um show lá dentro junto com o apoio da Som Livre, ou como diz o Fausto Silva, o Som Preso, tá, e vai rolar um show que é nessa sexta-feira, 15h, já rogou então vocês, ah, o show ficará exclusivo disponível para os usuários até domingo, dia 17, dentro do Avakin Life, se você tem a Avakin Life, dá para assistir até domingão ainda. Aí o Twitch, anuncia o Conselho de Segurança e Moderação, vocês viram aí que a gente noticiou que o Twitch mudou as regras todas dentro dele, teve uma pesada mudança de regras enormes para você ficar dentro do Twitch, para manter o seu chat, a sua transmissão organizadamente, então essas mudanças exigiram a criação de um conselho para que você tenha até com quem falar em caso você ache que foi desligado ou punido pelo Twitch injustamente, ou para fazer uma denúncia. Ok? Desafie-se em Taste of Power. Taste of Power é um jogo de PC, é um RTS, e a gente jogou, e nós ganhamos aqui do produtor, né, da PR, da produtora, e aí a gente testou e está aqui um pouco do jogo, tá? Se você gosta de jogos de PC, entre em contato comigo, fale comigo, quem sabe eu consiga para você o marquim desse jogo. Qualcomm e o futuro dos games em smartphones. A Qualcomm, para quem não sabe, faz os Snapdragon, que basicamente são a placa-mãe, são processadores e a placa-mãe, né, o conjunto ali de placas e processador, de vários, vários, vários celulares ao redor do mundo. E para a gente, como a gente está aí passando por uma pandemia e todo mundo está querendo saber como funciona isso, de onde vem, como vai, o que vai ser feito, e o que a Qualcomm está querendo fazer no mundo, nós entrevistamos o senhor Hélio, senhor Hélio, 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 o Yama, que eu não estou enganado, está aqui, está aqui, o Yama, que ele é o diretor de engenharia da Qualcomm, tá? E você vai poder ver aqui o que ele respondeu, as nossas perguntas idiotas, ele fez umas perguntas, ele deu umas respostas muito inteligentes, tá? Ah, é, quais as marcas que usam? Só para você saber qual é que usa o GPU Adreno, tá aí, ó, Samsung, Motorola, Oni Plus, Miso, Xiaomi, entre outros, tá? Ou seja, se você compra esse e acha que é melhor que esse, que é melhor que esse, pior que esse, você está enganado, todo mundo por dentro é a mesma coisa, o que muda é alguma coisa por fora. Ah, e eles estão, alguns dos melhores estão usando, além das melhores do Snapdragon, que vem com Elite Gaming, que é para você poder jogar jogos poderosos em 144 Hz, tá? Em velocidade boa, com HDR, meio em mão, você pode ligar o monitor e jogar para o celular segurar a onda, ok? Então, nenhuma lida na matéria, se você quer saber disso tudo, sem precisar passar pelo momento, nós nerds, que eu estou falando besteira, clica no sininho. Esse sininho, não é o sininho do YouTube, sininho do YouTube, você também clica, mas para pegar a matéria, você clica nesse. Tá aí, ó, Heavy Metal Machines Before the Madness. Antes da loucura que transformou o mundo em Heavy Metal Machines, você tinha um mundo comum, e esse mundo está sendo apresentado agora na nona temporada do Metal Pass, tá? Metal Pass é o passe de temporada que toda, de tempo em tempo, é alterado e é mudado pelo Heavy Metal Machines. E aí você tem esse lindo, essas lindas mudanças dentro do ambiente do jogo, vem com coisas novas e tudo mais, jogue Heavy Metal Machines, é um MOBA de carros brasileiro, tá? PC. Raylo Anniversary 2, Raylo 2 Anniversary é lançado para PC, faz parte do NCC, do March Chief Collection. Então, quem tem Steam pode comprar, mas quem tem o Xbox Game Pass para PC ou Xbox Game Pass Ultimate, que inclui o do PC, pode jogar ele no seu PC pagando apenas a mensalidade do Xbox Game Pass Ultimate, ok? Então, fiquem de olho porque ele já está disponível, vai estar disponível, tá? Chegará para os PCs em breve e você vai poder jogar esse jogo maravilhoso e belo no seu PC. Eu não joguei, mas com certeza é um belo jogo com esses amigos que adoram a série Raylo e podem garantir que era uma boa história de ficção. Então é preciso jogar Raylo. E aí, ó, Inside Kingston, Inside, não é Inside, é Inside Kingston, tá? E como esse é o tema de hoje, tá rolando nesse exato momento, já rolou, na verdade, às oito horas, já rolou, o segundo episódio do Inside Kingston. Ah, tu tá agarando a certeza que não dá nem para mais ver a live. Não é live, periu a live, mas vai ficar gravada, entendeu? É o lançamento da matéria da websérie da Kingston. Se você tivesse clicado no sininho, você tinha recebido a visual, tinha visto o lançamento. Ok? Mas você já pode ver lá e assistir a live toda bonitinha e assistir tudo o que aconteceu, tudo o que foi falado lá sobre e-commerce. Ok? E aqui também é a Nautic Games Awards 2020. Este ano será online. Ela vai ser online. A Nautic Games Awards é a premiação de todos os jogos que são produzidos nos países nórdicos. Não aqueles países que ficam alto, norte da Europa. Por isso são chamados nórdicos. E você tem aí uma premiação especial deles. Eles fazem uma premiação entre eles. E você vai ter todos os jogos lá. Quer saber quais são os jogos? Está aqui, as categorias indicadas. Jogo do ano. Jogo do ano, pequenas telas. Os jogos que funcionam em telas menores. Melhor arte. Temos aqui também melhor design de gaming. Melhor tecnologia. Melhor áudio. Melhor diversão para a família. Melhor jogo de lançamento. Melhor VRXE Expanded Reality. A Expanded Reality. Nova categoria a partir deste ano de 2020. Então você tem aí vários jogos que estão rolando. E você vai poder jogar. Poder participar. E ver a premiação que é feita no fim do ano. 25 e 27 de novembro. É quando acontece. Não, isso é o segundo evento. O NG20. O 27 e 29 de maio. Tá? Olha só. Ele vai ser totalmente digital. Ele vai ter três dias de evento. Uau. Isso é que é premiação. E a saga está fazendo agora. Essa sim é de 19 horas. Está apresentando a live. A aula online. Você não viu? Você podia estar vendo. Você podia clicar aqui e estar vendo. A live de cenário para jogos. A jornada do concept on real. Ou seja, desde o rascunho até estar pronto no real. Você vai aprender com esse cidadão aqui. Que se chama-se Gabriel Neas. Tá? E você vai aprender com ele a fazer tudo direitinho. Ele está aqui no trono. Não, isso aqui é... Bom, deixa eu falar. Isso aqui não é exatamente isso aqui que você está vendo. Photoshop é sinistro, mané. Então, está solto. Tá? Isso aqui é só uma tela importante. É a aula que ele está dando. E vai ficar, obviamente, lá no canal do YouTube da saga. A saga é uma grande empresa de cursos. Tá? É das maiores da América Latina. Pode assistir. Bom, essas foram as notícias de hoje. Meus comentários de parabólicos idiotas. E você pode curtir à vontade. Se quiser, assina o canal. Compartilha com os amigos. Assina o nosso Instagram, Twitter, Facebook, grupo e fanpage. Tudo é nós nerds. Se você quiser, também pode passar no nosso mixer. Também é nós nerds. E me dá um abraço. Dá um oi. Tá? E nós vamos falar daqui a pouquinho. Fazer um sorteio. Inclusive, de duas key do Deep Rock Galactic. Tá ok? Então, tem que ir para... Daqui a pouco tem que estar na live. Ainda tem que renderizar o vídeo e tudo mais. Eu fui.